5 de outubro de 2015, Dallagnol escreveu e a Vasa Jato depois registraria para a história. Disse ele, os americanos não querem que divulguemos as coisas. Coisa de sabujo. Quer dizer, então, os americanos não querem que eles falem. Então eles vão fazer o que os americanos querem e não o que é do interesse nacional. Então é bem coisa de sabujo mesmo. E o que mais impressiona é como são baratos, como são baratos. Como é fácil cooptar esse tipo de agente público. Como foi simples desestabilizar o Brasil. É aquela coisa, em alguns países os americanos precisam mandar soldados. Em outros eles precisam produzir uma primavera, um golpe que eles ajudaram a organizar lá no Euromaidan, mandando, inclusive, altas figuras do governo para acampar junto no processo de desestabilização. No Brasil não. No Brasil eles chamam, oferecem uma conversa, uma janta. Algumas tapinhas nas costas, uma viagem para a Disney e está resolvido. Há uma ânsia muito grande. Já dizia Cazuza. São caboclos querendo ser ingleses. A nossa classe dominante, além de mesquinha e entreguista, tem essa característica. São caboclos querendo ser ingleses. Só que os ingleses sempre vão os ver como caboclos. E eles se vendem muito barato, o que só reforça esta imagem de caboclos. Desculpa aqui, mas no mau sentido da palavra, apenas para relembrar a poesia do Cazuza. Vladimir Aras ainda alertou a época. Como já conversamos, essa investigação dos americanos realmente me preocupa. O Ministério Público Federal e a Secretaria de Cooperação Internacional não podem permitir isso. Bem, vários na Lava Jato permitiram. Tanto que no final, os Estados Unidos doaram 2 bilhões e meio de reais à Lava Jato. Vocês lembram disso, gente? Era a grana que deveria ser repatriada e que eles tentaram, o pessoal da Lava Jato, acordaram isso com os americanos e tentaram utilizar 2,5 bilhões de reais para criar uma fundação que seria gerida pelos próprios caras. Quer dizer, a coisa estava tão sem limite que eles ainda tentaram meter a mão em 2 bilhões e meio. E isso foi impedido apenas pelo STF. Que olhou e disse, não, espera aí, só um pouquinho. Vendo uma parte do judiciário querer ter poderes superiores, inclusive aos da Suprema Corte, mexeu provavelmente com os brilhos daquela turma lá que também tem síndrome de pavão. E aí, pelo menos para isso serviu porque eles impediram esse descalabro. Mas eles tentaram isso na cara dura. Na cara dura. Para a constituição de uma futura fundação de combate à corrupção. Moro depois seria ministro da Justiça e um pré-candidato fracassado à presidência da República. Hoje é senador. E Dallagnol é deputado. Eles acharam que ia eleger o Moro, tá, gente? Presidente. Acharam que ia eleger o Moro, presidente. E digo mais, o Moro não conseguiu porque é completamente incompetente. O Moro é de uma incompetência sugêneris. Sugêneris. Então, assim, só por isso. E mesmo sendo tão incompetente, o cara ainda virou senador. É isso que a gente também tem que ter noção. Tamanho o engajamento que foi conferido à Lava Jato. Esse presente ajuda a entender o passado de ambos. A fome de poder e etc. Os fatos, alguns deles graves à parte, esse presente na política ilumina bastidores e operadores nem tão ocultos assim na Lava Jato. Na quinta-feira passada, na sua agência Sportlight, Lúcio de Castro, grande jornalista, publicou explosivo relatório. Assinado pelo próprio Sérgio Moro. Foi agrado o então ministro da Justiça agradecendo ao FBI. A 18 de março de 2019, em Washington, Moro almoçou com Rolda Feghali, o chefe de relações internacionais do FBI. A Rolda Moro agradeceu, aspas, pelos trabalhos já realizados, fecha aspas, na Lava Jato, no mínimo. Às 17 horas daquele mesmo dia, outro encontro com Christopher Wray, o diretor do FBI. E o então ministro Moro agradeceu ao FBI por, abre aspas, destacar uma equipe para ficar à disposição do Brasil. Fecha aspas. Lembrando, o FBI é uma polícia interna dos Estados Unidos. Fosse para cooperação normal, seria desnecessário o agradecimento. Tchau. 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 Tchau.